Gêmeos, bem vindo ao seu horóscopo diário, você vai alcançar o sucesso em seus projetos com otimismo puro e simples, você está em boa forma novamente e sente que tem a necessária autoconfiança para enfrentar o que precisa ser enfrentado, não exagere as coisas por ficar enredado em palavras fúteis, humor, você estará mais confiante e mais aberto aos outros e, como resultado, muito mais atraente, amor, sua casa vai ser o centro de sua atenção, você só está pensando em fazer algumas melhorias em sua casa para simplificar o seu dia a dia, de modo que você possa dedicar mais tempo ao seu parceiro e sair mais juntos, dinheiro, uma melhor qualidade de vida vai encorajá-lo a pensar em novas possibilidades no futuro do plano financeiro, trabalho, você vai obter o máximo de satisfação ao ficar preso no trabalho em equipe hoje. Deem um bom dia gêmeos, até amanhã.